salve galerinha do youtube hoje a gente vai fazer um negocinho diferente vamos estar mexendo com um sisteminha de tiles né de pedaços de imagem para montar jogos isso aí foi muito utilizado né chamado de é o mesmo que azulejos eu vou digitar aqui tiles sprites e vamos ver alguns exemplos né temos vários exemplos aqui que é muito popular temos alguns jogos alguns mais simples esse aqui provavelmente é de computador a gente vai montando como se fosse um mosaico né tem alguns que são mais elaborados quando eu não sei desenhar foi recorto eles e utilizo como parte do jogo a gente vai montar um cenário como esse aqui por exemplo né utilizando esses tiles aí aqui eu vou mostrar como eu peguei alguns eu escolhi uma imagem como essa a gente recorta geralmente eles são pequenos eu vou utilizar aqui 16 por 16 a belezinha aqui é o nosso gramado a gente também pode pegar a terra só escolher lá no Google a gente também pode pegar partes onde começa e onde termina né nesse caso aqui o canto esquerdo canto direito e a gente vai formando as bordas né para não ficar tudo quadrado e quanto mais detalhes você vai adicionando mais arquivos você vai tendo isso começa a dar um pouquinho de trabalho começa a complicar um pouco melezinha vou fazer uma quantidade simples aqui vamos criar um projeto projeto aqui com alegro que eu vou chamar ele aqui de Tiles mesmo Tiles né salvar uma pastinha chamada de source que vai ser a fonte onde a gente vai guardar os scripts vamos abrir aqui o nosso arquivo padrão copiar ele colar para a gente poder adiantar né colei vamos testar tem que salvar aqui né o main na mesma pasta source e é só testar aqui ó joia joia então vamos pegar nossos primeiros exemplos aqui vou criar uma outra pastinha aqui dentro do nosso projeto aqui onde tá os arquivos vou chamar ela de Tiles mesmo Tiles e dentro vou colocar as imagens que eu quero adicionar no nosso jogo os quadradinhos de 16 por 16 nesse caso né aqui a gente tem a grama da esquerda só aumentar porque é muito pequena belezinha e temos ela aqui por cima e o detalhezinho ali e depois tem ela por baixo pela esquerda pela direita eu simplesmente selecionei e girei ela né girei ó bem simples eu vou girando eu tenho os quatro posições depois eu tenho que pegar do meio também que a grama sem essa ponta aí ok tem os cantos aqui a gente tem outros exemplos de Tiles e aqui a terra que é o que eu mais vou usar aqui são as pedras né pessoal pode fazer com mais detalhes aí fazer os cantos eu vou fazer só alguns exemplos aqui tem a água eu peguei também a borda dela né esquerda direita cima abaixo eu peguei uma borda e salvei girando né que eu mostrei ali belezinha aqui eu tenho outro exemplo joguinho Zelda por exemplo eu peguei uma árvore um desses arbustos aqui adicionei no nosso projeto bem simples né a maioria dos das imagens eu peguei dessa tela aqui ok aqui eu tenho os cantos da água lembrando ali que eu tô usando 16 por 16 que para fazer um quadrado perfeito né e eu peguei todas as bordas da água é jóia também a gente tem o centro né e aqui eu vou criar mais um ponteiro tipo bitmap que vai receber a nossa imagem chamar de Ftile que é de Ftile né arquivo aqui eu vou pegar o endereço da nossa imagem file igual aluno de bitmap ponto ponto barra porque a gente tem que sair da pasta nessa pasta source e entrar na nossa pasta tiras com S né tiles com S aí eu escolho ali um dos arquivos eu escolhi o a para começar ali a.bmp coloquei um nome bem curtinho para simplificar na seção dos desenhos eu vou simplesmente usar o draw sprite para poder desenhar não esquecendo que que a gente está desenhando no buffer e do buffer a gente passa para screen depois a gente apaga o buffer e continua com o desenho isso faz com que o programa seja mais eficiente né posição 00 aqui eu esqueci eu tenho que colocar o parâmetro das cores né colocar aqui como no e vamos fazer um teste aí joia joia tá aí do impressionou muito nosso primeiro tal da esquerda né bom agora a gente vai criar um sistema para poder preencher toda a tela vou chamar de red tile e ela de tipo void fazer uma funçãozinha né aqui embaixo a gente vai criar ela colocar ela depois do main aqui vai ser a primeira vou criar mais uma variável aqui de tipo bitmap vou chamar ela de mapa aqui eu vou colocar o nosso sistema vou fazer uma cópia da nossa imagem é criar aqui create bitmap vai ser do tamanho da nossa janela principal screen w screen h beleza né a gente vai distribuir os nossos tais nossos quadradinhos fazer aqui dois das for para isso um vai ser até o tamanho da nossa janela dividido pelo tamanho do tile no caso aqui é 16 embaixo vou fazer a mesma coisa para posição y né só que eu tenho que mudar para j j e aqui é o w é a largura por 16 também porque é um quadrado né beleza agora eu vou desenhar o nosso mapa que a nossa canvas né nossa moldura e eu vou colocar o i vezes 16 e o j vezes 16 aqui é f tile né belezinha agora eu vou substituir o f tile pelo mapa que a imagem completa com todos os quadradinhos vou pedir para chamar a nossa função red tile aqui ó e belezinha só que deu errado aqui né e aqui eu inverti o w pelo h beleza agora vai dar certo e é isso aí e funcionou o nosso sisteminha estilo e eu vou trocar aqui pelo cara né para poder a gente ver a diferença beleza trocar aqui pela nossa árvore o z e a grama a nossa água só que essa água a ponta né eu vou colocar o que ela completa belezinha é isso aí espero que o pessoal tenha gostado tem entendido quem gostou dá um like a gente vai continuar nessa primeira parte não fazer segunda parte aí a gente vai aprender algumas coisas novas para poder fazer fazer isso até a próxima valeu galera tchau